E aí, garota? E aí, Steven? A Peridote ainda tá deprimida, trancada no banheiro? Tá. Ela ainda não superou a lápis, indo embora, e levando o celeiro junto pro espaço. Você tá no banheiro há bastante tempo. Cara, vamos sair de dentro de casa. Vamos visitar o meu velho jardim de infância. Eu já tô querendo dar uma olhada na área agora que eu conheci as vizinhas. Beleza, decidido. Vamos sair do banheiro. Posso levar a minha música? Não. Por que nós estamos indo com esse transporte ultrapassado e barulhento? O jardim de infância tem um teletransportador bem conveniente. É, vamos pela rota turística. O bom e velho jardim de infância. Do jeitinho que eu deixei. Algumas coisas nunca mudam. Eu nunca vi nada crescendo aqui. E eu passo por esse lugar doido há uns 5 mil anos. Quer tentar plantar coisas aqui? Você sabe plantar. É, pode ser legal. Isso pode ser uma experiência interessante. É, vamos chegar ao jardim de infância! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.